Qual que é a diferença de um psicanalista para um psicólogo? Vamos lá. O psicanalista, ele... É uma situação assim, o psicólogo, né? Ele é uma formação acadêmica. Tipo assim, você faz faculdade de psicologia. A psicanálise é um curso livre ou você pode fazer uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia honguiana. Entendeu? Carl Jung. É Carl Gustav Jung, que para mim é um dos caras mais picas que já estudaram a mente humana. Muito mais até do que Freud. Até porque no início, o Freud foi o grande cara que disse, cara, existe algo mais além da morfologia. Porque até antes do Freud, o Freud era um psiquiatra, inclusive. E aí era um médico. Só que médico psiquiatra, lógico, naquele tempo, acreditava que tudo era morfológico. Era químico. E resolvia com cocaína. É, cocaína, choque, entendeu? Choque. Choque. Chava choque. Ah, opa! É. E aquele martelinho assim na testa aqui, a lobotomia também. É, loucura, né? Nossa. Então, você tratava as coisas como remédio, né? Com uma situação morfológica, uma forma química, biológica. E aí o Freud começou a ver que existia alguma coisa além da morfologia, além das células, que era o inconsciente. Tanto que ele foi ridicularizado. Por quê? Porque alguém falou assim, me mostre, me prove, me prove a base científica. O cara falou, não tem, cara. Mas eu estou vendo o fenômeno. Eu estou vendo uma pessoa lá que não fala, aí eu ponho ela em hipnose e ela começa a falar. Ah, o que é isso? O que é isso? Uma pessoa em histeria, eu vou lá, faço um relaxamento, ela para de ter o sintoma de histeria. Como é que então se fosse morfológico, se fosse algo químico, físico, biológico, não poderia mudar? Porque eu mudo a maneira de eu ver o mundo. O que é hipnose? É baixar a massa crítica. Tanto é que ele não conseguiu usar muito bem a hipnose e largou. Ele largou e foi, mas ele continuou percebendo através de imagens, através de sonhos. Então, se eu for em Jung, através da libido, ele acreditava que a libido era só sexual. O Jung já colocou a libido como a energia psíquica que faz você querer alguma coisa e faz você se movimentar, faz você, eu quero isso. Então, ele começou a perceber que existiam, primeiro Freud, que existia o ego, existia o superego, o id, existiam. Ele foi dando nomes àquilo que ele foi descobrindo, que é uma... A gente tem um lado permissivo, que é tipo assim, vai lá, Igor, faz. Não tem uma vozinha que fica... Você merece, porra, vai lá. Aí vem o outro e fala assim... Mas você vai magoar alguém. A pessoa não merece porque você tem duas filhas. Eles devem vir bastante. Então, a parte que te dá permissão é aquela parte irracional, é aquela parte mais animal, é aquela parte do desejo. E a parte que te dá razão para não fazer é a social, que também está implícita na sua psique. Porque foi tudo aquilo que você aprendeu durante a sua infância. Sacou? Então, a gente tem essa briga do eu quero fazer, porque é a parte animal mais basal. E, porra, eu quero comer, eu quero me alimentar, eu quero fazer sexo, eu quero me dar bem. Porra, eu gostei da camisa dele. Se eu não tivesse massa crítica, ia roubar a camisa dele. Que é o que o bicho faz, não é assim? É. Porra, gostei dessa casa. Vou lá e toma a sua casa. Ah, gostei da sua comida. Vou tomar a sua comida. Ah, seu filhote está apetitoso. Vou comer seu filhote. Ah, agora vou pegar a sua fêmea para mim. Acabou. Briga, não é isso? Briga, lá os leões, agora todas as fêmeas são minhas. Entendeu? E a gente tem isso, cara. A gente tem isso. O que faz a gente não fazer é a parte cultural. É a parte de caráter. É a parte construída, cara. Interessante pra caralho essa porra. É. Porque a gente só não faz porque existe o Big Brother. Que está dentro da nossa cabeça mesmo. Exatamente. Que você pode chamar de Deus. Que você pode chamar de a minha consciência, o meu self, o meu lado mais puro. Que também foi construído. Você não nasce com isso. Você pode chamar de universo. Você pode dar o nome que você quiser. E aí você não faz porque tem esse Big Brother dizendo... Cachorrão, não faça. E aí você fala, não vou fazer. Agora, quando o cara tem um transtorno de... Como é que é a voz? Cachorrão. Não faça. Que é quase aquela voz do Cid Moreira, né? Então Moisés subiu a montanha. E Deus disse... Mas quando você diz que essa... A nossa trava, a nossa massa crítica, ela é uma construção social. Você diz que ela está internalizada dentro da gente? Ou você diz que ela é só externa? Não, ela começa externa. Porque vamos lá, quando você nasce... Olha que legal isso. Existem algumas coisas que são inerentes a qualquer cérebro. O cérebro funciona com três grandes regras. Primeiro, ele é atemporal. Então coisas que você aprendeu ontem, vai ficar gravado na sua mente. Coisas que você aprendeu há um ano atrás, vai ficar gravado na sua mente. Coisas que você viveu, que você ouviu, que você conheceu quando você era uma criança, vai ficar gravado na sua mente. Mesmo que você não acesse. Aí que está. Você não acessa conscientemente. É, sim. Mas você vai acessar. Coisas que você sentiu quando era um bebê, ainda influenciam a sua decisão hoje de adulto, cara. Da hora, né? É. Essa é a primeira coisa. O cérebro, ele é atemporal. Segundo, o cérebro, ele é literal. Ou seja, quando você nasce, nada tem significado. Não existe o que é belo, o que é feio, o que pode, o que não pode, o que é pecado e o que é louvável. Simplesmente as coisas são. Como é que você vai construindo esse euzinho monarque dentro de você? Como é que você vai construindo esse euzinho que você chama de Igor? Você já pensou nisso? Quando você fala, quem é o Igor? Já fez essa pergunta pra você mesmo? Quem é o Igor? Quem é o monarque? É tudo o que você aprendeu durante a tua vida. Tudo o que disseram pra você. Você não pode fazer isso. E você... E você acreditou que você não podia fazer. Ou que você podia. A gente tem um monte de limites e impossibilidades, ou seja, limites e não limites, que a gente aprendeu durante a infância inteira sem ao menos perceber. E isso vai formando o seu caráter. Então, o lance que você perguntou é externo ou externo? Você recebe internamente o temperamento. Você tem duas filhas. As duas têm o mesmo temperamento quanto bebês? De repente uma chorava mais que a outra. Uma era mais carinhosa que a outra. E aí você fala, como é que é isso? Como é que esse bebezinho nasce do nada? Tipo, acabou de cuspir ali. E ela já tem um temperamento. Uma é mais birrenta, a outra é mais carinhosa. Uma fala mais, outra fala menos. Como é que é mais bebê? E a partir daí, vem o externo e começa. Dá mais atenção, menos atenção. Recompensa, briga. E você vai mostrando, você vai criando as suas regras. Quer ver uma coisa legal? As suas filhas têm medo de barata? Tem. Provavelmente foi um referencial feminino que passou para elas. Porque normalmente mulher tem medo de barata. E olha como é que você... Sabe como é que cria o medo de barata? Vamos lá. Deve ser como cria qualquer outro medo. A criança é literal, como eu, você, qualquer um. Não é isso? Ela sabe o que é a barata? Primeira vez que ela vê a barata, ela sabe o que é barata? Ela sabe que é uma unidade de algo. Isso, uma unidade de algo. E talvez ela relacione essa unidade de algo com alguma coisa que ela já viu. Um bichinho. Aí de repente ela está na sala. Ah, o bichinho. Ah, o bichinho. Ah, o bichinho. Botando a mão no bichinho. Ah, o bichinho. Algumas põe até na boca. Ah, o bichinho. Que é o instinto basal de comer. É um bicho que está comendo, eu vou comer proteína, porra. Eu vou deixar passar? Nem fudendo. Mas dá o bichinho. Aí vem um referencial feminino. Ai, filha, você viu um bichinho? Ah, o bichinho é uma barata. Pega a criança no colo, sai correndo sobre cima da mesa e fala, Bem, vem matar esse monstro. Eu não entro mais nessa sala e joga o tamanco, joga o óculos, joga tudo, joga o celular. Só não joga a criança que está no peito da mãe. E o coração da mãe, tum, 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 tum. A criança olha para aquilo e fala, Meu Deus, se minha mãe, que me dá papá, me dá banho, me dá tudo, tem medo daquilo, imagina eu que sou desse tamanho. Pronto, criou a fobia de barata. Caralho, essa daí foi uma energia. Você anda para um fim maia tudo. Você entendeu? E o pior é que quem está em casa agora é um bando de mentirosa. Porque se você perguntar para a mulherada, você lembra da sua primeira percepção da unidade de coisa, da barata? Ela fala, não, eu não lembro. Mas por que você tem medo? Ah, não, porque um dia ela voou na minha cara. A borboleta voou e você fala, Ah, borboleta. A Joaninha pousa, Ah, Joaninha. Agora a barata, não. Aí você pergunta, por que você não gosta da barata? O que elas falam? É nojento. Que é uma grande mentira. Quantas coisas essa mulherada faz que é mais nojente e está tudo bem? Que a barata é... Mas vocês já pensaram em coisas feias. Eu não pensei em nada, não. Eu já lembrei, eu pensei das filhas do Igor. Porque como é que foi trocar as fraldas, as primeiras fraldas dela? Nossa, minha mãe teve uma vez que a minha mãe, eu estava com a fralda cheia de merda na mão. Você quase vomitou. Pior que não, minha mãe. Eu estava com... Isso é engraçado até. E aí? Bom, homem não consegue, bicho. Homem olha para aquilo, é nojento, esquisito, é verde, é fedido. A mulher fala, fez cocô. Ai, que legal. E faz até fila para trocar. A avó quer trocar, a mãe quer trocar, a madrinha quer trocar. Todo mundo quer trocar. Mas assim, sabe que alguma coisa aconteceu de errado comigo, porque... Ou bom. Eu não tinha nojo da bosta das minhas filhas. Teve uma vez que minha mãe falou assim, pô, isso aqui está esquisito, cheira aí. Eu não falei. Da bosta da minha filha. Isso aqui está esquisito, cheira aí. Eu fui cheirar, ela deu uma tapa na minha mão, fiquei com a cara cheia de merda. Isso, bem, sua mãe? É. Puta que... Eu nem fiquei puto, fiquei com os buracos de nariz cheios de merda, sabe? Mas eu... Não, mas tem muito homem que não gosta. Põe no YouTube lá, tipo, homens trocando bebês. Os caras põem até uma roupa para a lua, cara. Que não aguentam. Chama o Hugo ali, cara. É. Porra. Infelizmente, eu não tive essa pira. Voltando. Então, olha que interessante. Tudo que a gente aprende, a gente aprende por velocidade ou por repetição. Essa é por velocidade. Ou seja, você aprendeu alguma coisa de modo muito incisivo, gruda na sua mente, monarca. E você não lembra disso a posteriori. Ou seja, passa anos e a menina continua tendo de barato. Bameiro de barato. Quer ver outra que é muito louco, cara? E só mulher tem? Prisão de ventre. Pode ir para o pessoal de casa agora, deve estar rindo. Só mulher tem prisão de ventre. E sabe por quê? Porque menino é assim. Quer ver sixi? Faz aí. Faz aí. Faz aí. Pode mostrar o bingo limpa a todo mundo. A menina é assim. Nós vamos sair de casa. Você faz sixi agora. Depois... Não me pede para fazer sixi na rua. Pronto. A menina não consegue fazer sixi na rua. E dia de festa, então? Como é que é? Põe aquele monte de roupa assim do lado, olha para a menina e fala assim. Roupa da Frozen. Eu vou te vestir. Tem a calcinha, meia calça, a tiarinha, a luvinha. Você vai no banheiro agora, criatura. Depois... Não me pede para ir no banheiro. Nunca mais faz cocô fora de casa. A mulher ainda vai viajar, fica sete dias sem fazer cocô. Já o homem é diferente. Pode perceber. O homem, quando chega numa viagem, a primeira coisa que ele faz... Cocô. Ele entra no banheiro e fala... O que eu fiz quando eu cheguei aqui? Posso mijar? Porra, o homem parece que tem uma coisa... Parece uma coisa meio de cachorro, né, cara? Ele entra e tem que mijar. Posso mijar? Posso mijar? Dá vontade de mim. E a mulher... Pois é, a mulher não. É sete dias sem fazer cocô. Quando chega em casa, olha aquela privada, faz até uma referência. Meu Deus, vou cagar. Olha, a minha namorada, ela é uma máquina de fazer cocô. Ela é uma máquina, é todo dia de manhã. Não, mas aí tá em casa, bicho. E é um... Tá em casa. Põe a ela. Caralho! Você já viajou com ela? Já viajou? Já, já. Já ficou, tipo, sete dias? Cara, ela caga, mano. Vê se ela... Começa a botar no caderninho pra você ver se ela caga. É que ela é muito saudável, mano. Não, mano, não tem problema. Trava, meu amigo. Entendi. Vai pra fora de casa, trava. Salve, Lulu. Sorry, Lulu. Então, olha... Fica fazendo que os meus cocôs é tudo mole, hein? É porque eu bebo muito, aí sempre mijo pelo cu. É, caralho. É, bom, ficou bem nojenta essa conversa. Mas sem desculpa. Então, mas você entendeu, cara, o quanto que a gente tem na nossa mente, mano? Você perguntou, mas será que eu me submeto a só o externo? Eu me submeto muitas vezes ao interno sem ao menos perceber, cara. Sim. E eu deixo de fazer muita coisa porque alguém disse que eu não podia fazer lá atrás. Crenças limitantes, seu nome é esperado. É, exato. Tanto é que é isso aqui, ó. Crenças. Hum. Tchau, tchau.